Boa noite, está começando o Viçosa Notícias. A partir de agora você fica bem informado sobre o que acontece em Viçosa e região. Confira agora os destaques da edição desta sexta-feira, 18 de outubro. Divulgados os dados do IPC Viçosa de setembro, o FV contará com mestrado em comunicação. Você tem uma boa oratória? Professora dá dicas sobre dicção. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. O Departamento de Economia da UFV divulgou os dados do IPC Viçosa. Se em agosto o Viçosa registrou o menor índice de inflação do ano, em setembro o cenário mudou. A cidade voltou a apresentar um aumento acentuado nos preços. Confira o que aconteceu. Com um aumento considerável de um mês para o outro, o IPC Viçosa mostrou que os preços da cidade ficaram 0,57% mais caros. Os principais motivos foram os itens alimentação e energia elétrica. O custo de ambos foi influenciado negativamente pela falta de chuva. É o que explica o professor do Departamento de Economia da UFV, Jader Cirino. Porque como a gente está com um clima muito seco e com estiagem, isso prejudica lavouras que precisam de um clima mais temperado e de uma quantidade de chuva. E prejudica também a produção de carne, pelo fato de que as passagens ficam muito secas. Dentro do grupo Habitação, o vilão foi a energia elétrica. Porque a energia elétrica, no caso do Brasil, que a grande parte da produção de energia vem das hidrelétricas, elas dependem de água, de chuva. E nós estamos com um período de poucas chuvas. Seguindo essa tendência, o IPC Viçosa também mostra um aumento no preço da cesta básica. Ela, que custava aproximadamente R$ 502,00 em agosto, foi adquirida em setembro por R$ 518,16 em média, representando um aumento superior a 15%. Outro fator que influenciou para a inflação em setembro em Viçosa foi o aumento das viagens interurbanas. Elas ficaram aproximadamente 4,5% mais caras. Só que, diferente da alimentação e energia elétrica, o motivo não foi fatores climáticos. Uma das principais causas é o preço dos combustíveis nos últimos meses. Com a alta do diesel, as empresas reajustaram o valor final das passagens. Talvez, elas seguraram um pouco o reajuste de preço e agora, nesse mês de setembro, é que elas estão reajustando o impacto do diesel dos meses anteriores para o preço final das passagens. Para outubro, a expectativa é que os fatores climáticos fiquem mais favoráveis. Se isso de fato acontecer, os preços da alimentação e energia elétrica vão baixar, trazendo um pouco de alívio ao bolso do consumidor viçosense. Então, talvez, se houver um período mais chuvoso em outubro, talvez a ANEEL mantenha a bandeira 1, o que significa que não vai ter um novo reajuste, o que vai ajudar. E também, chovendo, ajuda as lavouras e a produção de carne, que está sendo prejudicada por falta de chuva. Então, se realmente se mantiver essa expectativa de chuva para os próximos dias, a expectativa é que o IPC de outubro venha a um nível menor do que o IPC de setembro. E para economizar, tem que pesquisar. Muito obrigado ao Departamento de Economia pelo envio do boletim. Nós recebemos aqui na TV Viçosa a professora de teatro, Maria Cortes. Ela bateu um papo com a gente sobre a importância de ter uma boa oratória e deu dicas para melhorar a dicção. Veja só. No bate-papo de hoje, estamos aqui com Maria Cortes, professora de teatro e coordenadora da Companhia Contopeia, para falar sobre oratória. Boa noite, Maria. Por que é importante as pessoas terem uma boa oratória? Para elas se comunicarem, né? Boa noite. Grata pelo convite de estar aqui. Mas, sobretudo, para elas conseguirem comunicar o que elas querem. Comunicar o que elas têm vontade de comunicar, seja lá o que for, né? Pode ser de cunho acadêmico, vai apresentar um trabalho, vai apresentar a sua dissertação, sua tese. Pode ser no convívio com as pessoas, pode ser para coordenar uma reunião. Os motivos são vários, mas o mais importante é você se comunicar. Conseguir falar o que você pretende, o que você planejou falar. Colocar a sua voz no mundo. Como que a oratória se relaciona à respiração? Isso interfere muito? Interfere bastante. A maioria das vezes, a maioria, a oratória fica comprometida quando a gente não presta atenção na respiração. Então, ela fica entrecortada. A gente não fala as palavras direito, as palavras completas, a gente emenda uma palavra na outra. E aí, a gente tendo consciência da respiração, isso muda bastante. E aí tem um outro fator que interfere na respiração, que é, normalmente, as pessoas que têm uma dificuldade para falar em público, para se expressar, tem a ver com uma ansiedade. Às vezes, é hábito mesmo, porque nunca parou para pensar como que fala. Mas, muitas vezes, e eu acho que até a maioria, é pelo nervosismo, é por uma ansiedade. E quando a gente está ansioso, a gente sua, a gente respira de maneira rápida. E aí, obviamente, a fala fica comprometida. Então, respondendo, a respiração é um ponto-chave para a oratória. Tem alguma técnica que as pessoas poderiam fazer, básica até, para melhorar um pouco a oratória? Tem várias técnicas, várias. E aí tem técnicas bobas, bobas de você... Porque, assim, tem o hábito, como eu falei, de se acostumar a falar sem prestar atenção na pronúncia, sem dar o valor adequado para a sua pronúncia, para a sua comunicação plena. E aí isso é mais fácil, porque aí tem técnicas bem fáceis. Por exemplo, colocar a caneta na boca, assim, né? Ou mesmo o dedo, e ler um texto. E aí, por que? Isso vai forçar a musculatura da sua língua a elaborar melhor as palavras. E isso é uma coisa. Outra coisa, ler. Ler em voz alta. Por exemplo, no ambiente universitário, acho que em todos os ambientes, a gente lê o tempo todo. A gente lê, inclusive, bula de remédio. Todo tempo a gente lê. Então, quando a gente estiver sozinho, vamos ler em voz alta? Isso ajuda muito. Escutar sua própria voz. Escutar como a gente pronuncia as palavras. E prestar atenção. Começar a prestar. Colocar presença na sua forma de falar. Olha, essa palavra eu engolo. Normalmente, a gente engole os R's. das palavras no infinitivo. Por exemplo, no amar, no viver. Ah, eu vou fazer. Então, a gente emenda. Sobretudo em Minas. Em Minas, a gente fala tudo. É o jeito de falar do mineiro. Mas, mesmo com o jeito de falar do mineiro ou de qualquer estado, é possível ter uma comunicação mais eficiente. Então, tem a técnica da caneta. Tem a técnica de se ouvir falando. Tem a técnica de pensar na respiração. Pensar no diafragma. Tem a técnica de você conseguir aquecer a sua musculatura aqui, facial. Tem a técnica de trabalhar a alaríndia mesmo. Então, tem muita técnica que ajuda, que auxilia e que são extremamente simples. E eu acho até que as pessoas pensam que é difícil melhorar a sua comunicação, a forma que você coloca a sua voz no mundo. Mas não é. São técnicas simples. A gente só precisa se permitir fazer... As pessoas se preocupam com o corpo, vão na academia ou até fazem em casa, com o auxílio de algum aplicativo, com a voz também é possível. E se for no presencial, em que alguém te deu retorno o feedback, melhor ainda. Então, uma técnica, uma dinâmica ou uma proposta é fazer teatro. Todos os meus alunos da universidade que entraram fazendo teatro ano passado, por exemplo, hoje têm uma comunicação completamente diferente, porque colocam a presença na forma de se comunicar. Ok. Você gostaria de dar mais algum recado, chamar as pessoas para algum evento, algo do tipo? Gostaria de convidar para o workshop de oralidade, de comunicação oral, que vai acontecer nesse sábado. São duas horas, de 10 ao meio-dia, lá na nossa casa teatro, que fica ali pertinho do Paternum, exatamente numa rua, em frente ao Paternum, na primeira casa habitada da rua. E vai ser um momento muito importante, porque nós vamos fazer técnicas, vamos fazer exercícios. e por que vai ser interessante? Porque eu vou orientar, vou dizer, olha, você precisa respirar desse jeito, você precisa prestar atenção nessa forma de pronunciar essas palavras, você precisa... Às vezes eu tenho que falar, conta até três, para mudar de uma frase para outra. Então, são esses exercícios, essas dinâmicas simples, e, obviamente, a gente vai falar um pouquinho de teoria, só para entender como se dá, mas vai ser um momento extremamente agradável, de 10 ao meio-dia. Eu sei que é um dia de festa para a juventude, para as pessoas que gostam, enfim, eu até esqueci o nome da festa, mas é a tarde, então dá tempo. De 10 ao meio-dia, e vai ser um ambiente bem agradável, com exercício de corpo, para acalmar a ansiedade, e eu convido você para estar conosco e sair de lá. Milagre a gente não faz, mas consciência do que a gente precisa fazer para ter uma boa oralidade, isso é certo. Então, fica o convite. Onde as pessoas podem achar mais informações ou te achar mesmo nas redes sociais? Nós temos um Instagram chamado casateatro55, que é o número da casa, está bem grande lá. Então, o nosso Instagram é arroba casateatro55, e tem Maria Cortes também, no meu Instagram pessoal, e tem os nossos telefones lá nesse perfil. E eu posso colocar meu telefone aqui? Pode. Posso? Pode, pode. Então, o meu telefone é 319-859-471-81. Então, quem quiser achar, acha mesmo. Muito obrigado, Maria. E muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada, Hamilton, e a professora Maria Cortes, pelas informações. E agora, chegou a hora de falar de esportes. Quem vem falar com a gente sobre esportes aqui da cidade é a Júlia Curso. Júlia, conta pra gente o que tem de novidade aqui na região. Boa noite. Boa noite, Jonathan. E aí, galera? Está começando mais um bloco de esportes trazendo as principais notícias de Viçosa e região. E já vamos começar falando de competição. Na última quarta-feira, dia 16, aconteceu a final do Módulo 2 do Futsal Masculino do Jeves. Confira as informações do que aconteceu nesse grande jogo. Aconteceu na quarta-feira, dia 16, a final do Futsal Módulo 2 do Jeves. O jogo que ocorreu às duas horas da tarde foi marcado por um placar cheio de gols, porém um pouco desequilibrado. O jogo entre Colune e Anglo foi disputado do início ao fim. Mas ao final da partida, quem levou o troféu para casa foi a equipe do Colune. Inicialmente, a equipe do Colune saiu na frente com dois gols de Gustavo Boné, mas imediatamente a equipe do Anglo diminuiu o placar com o gol de Moisés de Oliveira. Porém, a reação do Anglo não serviu para muita coisa. Já no segundo tempo, a equipe do Colune conseguiu emplacar mais dois gols feitos também por Gustavo Boné, o que acabou fechando de vez o placar do jogo em 4x1 para a equipe do Colune. Ao final do jogo, o jogador Otávio Carvalho, do Anglo, recebeu cartão vermelho por um desentendimento com os jogadores do Colune, totalizando um total de três cartões para o Anglo, sendo dois amarelos e um vermelho. E apenas um cartão amarelo para o Colune. Na segunda-feira, a reportagem sobre a semifinal do Campeonato Regional de Base foi ao ar com um pequeno erro. O palestra tem dois times sub-13, o palestra A e o palestra B. Na reportagem, o resultado dos jogos desses times estavam invertidos. Pedimos desculpa pelo equívoco e confira agora a reportagem trazendo as informações corretas. No último sábado, aconteceram as semifinais do Campeonato Regional de Base. As disputas começaram na categoria sub-13, com a vitória de goleada do Véu sob o palestra B, com o placar final de 5x1. Em seguida, palestra A venceu o União por 1x0. Nas disputas do sub-11, Véu venceu a Escolinha do Ponte por 1x0, enquanto a equipe União venceu o palestra A por 2x0. Com isso, estão definidas as finais que acontecem amanhã, dia 19 de outubro, a partir das 2h30 da tarde. As equipes Véu e palestra A se enfrentam pelo título do sub-13, enquanto Véu e União se enfrentam pelo título do sub-11. A embaixada Flávia Sosa recebeu nas últimas semanas um montante através do edital da CEMIG, para mais um projeto de incentivo ao esporte e lazer. Mais a respeito do que é esse edital e o que a associação pretende fazer com esse valor, você acompanha agora com a reportagem de Túlio Teixeira. O projeto Flávia Sosa, fundado em 2007, com o intuito de juntar amigos e assistir os jogos do seu Clube do Coração, hoje se tornou um dos maiores projetos de incentivo ao esporte em Viçosa. Atualmente, a instituição participa de diversas campanhas sociais, como a Campanha do Agasalho e Criança Solidária. E ainda coordena quatro projetos esportivos dentro da região. O projeto Palestra, o projeto Flávia Sosa, o projeto Flávia Solidariedade e o projeto Anjos da Esperança. O presidente da organização, Renan Lima, mostra como a Flávia Sosa, com suas campanhas, incentivam a educação através do esporte. Então, para a gente, o esporte é uma ferramenta de educação. A gente utiliza o esporte como uma ferramenta realmente de educação, de inclusão social. Então, a gente leva esses projetos esportivos normalmente para as periferias, justamente que é o lugar que tem mais demanda, que mais carece por isso. Sobre as campanhas, as campanhas já são feitas há muitos anos. A Flávia Sosa, em 2016 ou 2017, ela foi já homenageada na Câmara Municipal de Viçosa pelos, na época eram 10 anos, de serviços expressados à sociedade. As campanhas também vêm de uma demanda, realmente, das instituições filantrópicas de Viçosa. A organização Flávia Sosa recentemente foi aprovada no edital da Semig. O presidente, Renan Lima, mostra como esse edital é importante para Viçosa e para o projeto como um todo. Em Viçosa já existem alguns núcleos do ajudou, que também é um trabalho fantástico que é feito na modalidade de ajudou, mas são núcleos que tem aqui, a entidade mesmo não fica aqui. Então, uma entidade de Viçosa ser aprovada nesse edital é algo muito significativo e eu acho que abre um novo caminho para ser implantado um novo projeto na outra periferia agora de Viçosa. Eu acho que é esse que vai ser o caminho que a gente vai tomar. A fundadora da rede Eficiência, Daniele Rosado, explicou o que é o edital da Semig e qual a importância dele para o projeto Flávia Sosa. O edital da Semig é um edital da empresa para poder patrocinar projetos que já foram aprovados na Lei de Incentivo Federal ao Esporte. Então, como a Flávia Sosa possui um projeto aprovado na Lei de Incentivo, ela pôde concorrer dentro desse edital. O objetivo do edital é justamente poder financiar projetos que causam impacto social e transformação na realidade local através do esporte. O que a Semig espera disso e o que a Flávia Sosa pode trazer? É transformar a realidade da comunidade que o projeto vai acontecer através do esporte educativo. Então, o esporte, ele educa, ele traz valores, o objetivo do projeto é fazer o desenvolvimento integral social, emocional, psicológico, físico da criança. Então, esse impacto traz uma imagem positiva para a empresa que é a Semig e, ao mesmo tempo, ela traz benefícios aos próprios usuários da luz da Semig aqui em Incentivo. Em colaboração com a Flávia Sosa, existe a Rede Eficiência. Ela é uma empresa incubada no Tecnoparque que vem sendo desenvolvida há dois anos prestando serviços a associações sem fins lucrativos para fazer projetos esportivos de lazer. O diretor administrativo Anselmo Moura destacou a função da organização dentro da Flávia Sosa. No meio do caminho, a gente encontrou o edital da SEMI, que é um edital bem famoso dentro do esporte, que é um edital que acontece anualmente. Então, a gente acreditou que poderia ser viável para a Flávia Sosa conseguir esse recurso via esse edital. Então, o que a gente faz? A gente lê o edital especificamente, encontra as brechas que a gente precisa para conectar o que a SEMI quer com o que a Flávia Sosa tem a oferecer com os projetos dela, escreve o projeto específico para esse edital e envia para análise. E a gente teve a felicidade de ter sido contemplado dessa vez com a aprovação e a captação desse recurso. Parabéns aí à Flávia Sosa, que está sempre desenvolvendo projetos bacanas para as crianças aqui da cidade, né, Júlia? Realmente. E o Bloco de Esportes vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que na semana que vem a Júlia Curso vai deixar o Bloco de Esportes e aí ela assume a apresentação do jornal do Viçosa Notícias e o nosso repórter Marcos Giovanni vai estar aqui à frente do Bloco de Esportes. Então, boa sorte na apresentação, Júlia, e até semana que vem aí a gente se vê nas telinhas. Muito obrigada. Até semana que vem, galera. E agora você confere como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região. O sábado vai ser de tempo encoberto com muitas nuvens em todo o estado. Nas regiões sul, central, zona da Mato e Triângulo Mineiro, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já em parte do norte e noroeste de Minas, o dia também deve ser com muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas. Em Viçosa, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas durante todo o dia. Os termômetros podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 29 graus. Em Araponga, a previsão é a mesma e as pancadas de chuvas e trovoadas isoladas podem acontecer a qualquer momento do dia. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima pode chegar a 26 graus. Em Ervalha, o sábado também vai ser de muitas nuvens com pancadas de chuva ao longo do dia. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus. Já em Porto Firme, o dia também vai ser encoberto com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas a qualquer momento. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima pode chegar a 29 graus. O Viçosa Notícias vai para um rápido intervalo. Não saia daí que já já a gente volta com mais informação. Estamos de volta com o Viçosa Notícias. O Departamento de Comunicação Social da UFV está um passo à frente da obtenção de seu programa de mestrado. Confira na reportagem da repórter Gabriela Meller. Após anos de trabalho, o Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa conquista a tão aguardada aprovação de seu programa de pós-graduação. A vitória é recente, mas as movimentações para o desenvolvimento da proposta de mestrado em comunicação e regionalidades reúne esforços desde 2016 para, enfim, ser aprovada pelo CAPES em setembro deste ano. Segundo o professor do curso e coordenador da proposta, Renan Amafra, a realização deste sonho é fruto da colaboração de muitas pessoas que ao longo dos anos contribuíram para o amadurecimento do projeto, para que agora a comunicação possa trilhar novas trajetórias. Quando um departamento conquista um programa de pós-graduação, ele amplia suas possibilidades de interlocução, ele mobiliza outras redes, ele intensifica a circulação de pessoas de fora da cidade e faz com que pessoas da cidade possam circular em outros espaços. Isso traz muitos ganhos no sentido de que estudantes agora podem olhar para a Universidade Federal de Viçosa como lugar em que podem se qualificar, trazer reflexões, tanto do ponto de vista nacional quanto internacional. O programa de pós-graduação da comunicação será implantado aqui, no mesmo prédio do Departamento de Comunicação Social. Ainda assim, o PPG-COM será vinculado ao Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, a fim de ampliar a criação de projetos e pesquisas que sejam voltados a atender demandas sociais da região. Dessa forma, a interação entre o PPG-COM e o IPPDS expande horizontes para se pensar as regionalidades, tema principal do mestrado, de modo a compreender o fenômeno da comunicação em sociedades globalizadas, sobretudo, sob a forte influência das mídias. A gente considera que esse mestrado vai contribuir muito para que a Universidade possa estar promovendo o desenvolvimento regional, na medida que a gente consiga ter pesquisas mais alinhadas com a realidade regional, na medida que a gente consiga formar profissionais que estejam mais adequados a essas demandas que estão aparecidas. Então, nós acreditamos que a comunicação é fundamental nessa nova estratégia de promoção e desenvolvimento regional que a Universidade precisa estar inserida. E é claro que já está liberado comemorar, mas é bom lembrar que ainda há muito que ser decidido. A expectativa é que o primeiro processo seletivo seja realizado no segundo semestre de 2025. Mas até lá, muita história já está sendo feita. E com o surgimento de novas possibilidades, a qualidade das pesquisas e ensino será potencializada cada vez mais, exercendo grande influência não só no curso, mas também no desenvolvimento da região. Então, a gente pretende que o mestrado possa abrir muitas oportunidades, oferecer formas de qualificação e colaborar socialmente, tanto para os contextos da nossa região quanto nacionais, mas também colaborar pessoalmente para que a gente possa ser feliz, possa encontrar um espaço de autorealização e de muita contribuição. Falando em pós-graduação, recentemente, a Associação Nacional dos Pós-Graduandos lançou um abaixo-assinado para exigir o reajuste das bolsas de estudos. Nossa repórter Júlia Curso conversou com o diretor-geral da Associação de Pós-Graduandos da UFV, o João Pedro Paixão, para saber mais detalhes sobre o assunto. A Associação Nacional de Pós-Graduandos lançou um abaixo-assinado para exigir o reajuste das bolsas de estudos e garantir um investimento contínuo em ciência, tecnologia e inovação. Atualmente, o abaixo-assinado já conta com mais de 8.400 assinaturas. E hoje estou aqui com o João Pedro Paixão, diretor-geral da Associação dos Pós-Graduandos da UFV, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Boa noite, João Pedro, tudo bem? Boa noite, tudo bem, é um prazer. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria de começar perguntando em relação de onde surge essa necessidade de pedir um novo reajuste das bolsas, mesmo ele já tendo acontecido no ano passado. Bom, para que a gente fale sobre isso, a gente tem que entender a realidade das bolsas no Brasil. Desde 1990, na realidade, os pesquisadores, eles têm perdido gradualmente o valor de compra de suas bolsas com a necessidade de reajustes. Então, as bolsas, elas não têm sido reajustadas de acordo com o que deveria, nem de acordo com a inflação. durante um período grande de tempo, desde o governo da presidenta Dilma, não havia tido reajuste de bolsas e agora, recentemente, o presidente Lula, ele fez esse reajuste. Ainda aquém daquele poder de compra de 1990. O que, qual que é a grande problemática disso? Hoje em dia, um pesquisador de doutorado, ele recebe dois salários mínimos, vamos dizer assim, uma cidade do tamanho de Viçosa consegue se levar e a gente está falando aí de um profissional qualificado, que utilizou esse dinheiro público para se formar normalmente para o mestrado e que está usando o dinheiro público para poder produzir ciência. Esse é um valor muito abaixo de outros países e é um valor que passa por esse processo de perder o poder de compra. então a necessidade, a grande necessidade desse reajuste é esse, que o pesquisador passe a ter uma dignidade enquanto uma mão de obra qualificada dentro do contexto nacional, porque 90% da ciência nacional é feita na pós-graduação por esses mestrandos, esses doutorandos, eventualmente pós-doutorandos, que precisam ter uma subsistência adequada para que possa sobreviver e desenvolver esse no país criar divisas, que é o necessário para o nosso país. E como vocês pretendem impulsionar esse abaixo-assinado? Existem várias frentes de discussão para o reajuste de bolsa. Na realidade, o grande interesse é que esse reajuste passe, através de um projeto de lei ou emenda constitucional, a ser reajustado de acordo com a inflação anualmente. então essa é a discussão que já tem algum tempo que tem sido feita. O que que nós aqui da APG de Viçosa fizemos esse ano? Antes do abaixo-assinado que é recente. Nós fizemos aqui o fórum de ciência e tecnologia de inovação enquanto as associações pós-graduantes de Minas Gerais. Desse fórum nós tivemos a produção chamada Carta de Viçosa onde a gente tinha entre outras coisas três grandes reivindicações para os ministérios e para os políticos da base da educação que era direito trabalhista direito previdenciário e o reajuste adequado das bolsas dos pós-graduandos porque a gente vive uma situação ambígua o pesquisador de pós-graduação ele não é nem estudante e nem trabalhador então a gente não tem direito trabalhista mas ao mesmo tempo o dinheiro que vem por exemplo para assistência estudantil na maioria das vezes não pode ser empregado para poder por exemplo vou auxiliar esses pesquisadores e há aqueles pesquisadores ainda que não tem bolsa de tudo há de se considerar esse ponto também que fazem pesquisa por muitas vezes de outras fontes próprias de dinheiro o que também é uma problemática muito grande então teve essa carta eu fui a alguns ministérios fui recebido em cinco ministérios lá em Brasília por quatro deputados inclusive uma das representantes da comissão de educação da Câmara dos Deputados que foi a deputada de duas salas abertas mas estive no Ministério da Educação Ministério do Trabalho Previdência Assuntos Institucionais e Direitos Humanos recebido nesses ministérios então levamos essa carta em agosto teve a audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas em que também discutimos isso novamente colocamos a importância tanto dos direitos trabalhistas quanto do aumento gradual das bolsas e aí o que aconteceu nesse período a FAPMIG que é a agência fomentadora de fomento de Minas Gerais ela aumentou o valor das bolsas o representante da FAPMIG estava lá comprando a mesa com a gente nesse dia então alguma coisa a nível estadual andou o que é necessário agora é que a gente enquanto associação associações que somos várias em Minas Gerais somos 12 nós trabalhamos tanto com a base dos políticos porque tem que ter um interesse político em Brasília para que os políticos dessa base façam impressão nos ministérios nas comissões e com a base dos pós-graduandos que também a gente vê aí que a gente tem muito mais pós-graduandos do que os que estão assinando esse abaixo-assinado então essa é uma discussão que a Associação Nacional está puxando ela tem feito lá em Brasília enquanto nós associações de pós-graduandos temos procurado fazer nas nossas regiões não é toda universidade tem associação a gente tem feito essa interlocução com os políticos da base com os próprios pós-graduandos e a gente tem procurado puxar essa discussão numa coisa que vai ser em benefício da coletividade de todos os pós-graduandos e como é visto o cenário da pós-graduação na política atual? ele a gente tem visto que normalmente quando os políticos de determinadas posições vão falar da universidade pública às vezes eles são depreciativos né na pós-graduação é mais difícil de ter essa depreciação apesar de algumas algumas posições de alguns políticos mineiros nesse sentido porque é como eu disse 90% da ciência nacional é feita na pós-graduação isso quer dizer bilhões de divisas de recursos que estão sendo gerados para o país então é um pouco mais complicado entretanto mesmo agora no governo Lula que tem uma visão melhor sobre educação sobre a ciência ainda é difícil discutir isso porque há aquela aquela querela de que nunca tem recurso recurso para produção científica ele é produzido porque a própria ciência ela se produz então ela se autoalimenta mas também ele pode vir de planos específicos de interesses políticos para que sejam feitos à vista de outros países aí que a gente vê Coreia do Sul Japão Alemanha ou outros países até na América Latina Chile por exemplo ou Argentina que investem mais incisivamente no desenvolvimento da ciência então assim há uma visão que geral positiva mas entretanto na hora de se falar de desenvolvimento da ciência que quer requer investimento por muitas vezes aí tem muitas reticências e todo um processo meio moroso nas instâncias quer dizer a gente evoluiu mas tem muito mais a ser feito porque o Brasil ele ainda investe uma uma parte muito pequena do seu PIB no desenvolvimento porque quando a gente fala em pós-graduação a gente está falando em desenvolvimento de ciência tecnologia e inovação quando a gente fala em desenvolvimento de ciência tecnologia e inovação a gente está falando em criação de divisas para o país então a gente está falando de criação de recursos ainda tem ainda tem um caminho aí longo a se discutir que é feito tanto na base tem que ser feito tanto na base quanto nesses agentes públicos que tem interesse em trabalhar junto com essa base perfeito você gostaria de deixar algum recado meu recado principal para as pessoas é que mesmo que às vezes não queiram os graduandos ou não pensem em fazer uma pós-graduação que defenda a pós-graduação a pós-graduação como eu disse é criação de divisas é criação de recursos consequentemente é criação de empregos de qualidade de vida para todas as pessoas tanto as que porque os pesquisadores de pós-graduação os mestrandes doutorandos passam por esse período uma parcela da sua vida e o que eles desenvolvem ali impactam diretamente a sociedade tanto a nível local quanto a nível nacional e o segundo recado é que os nossos gestores a nível local eles têm um olhar com mais carinho para a pós-graduação aqui em Viçosa por exemplo para que se aproveite essa mão de obra que sai da pós-graduação também para ser aplicada nos órgãos públicos nas empresas de Viçosa ou da região porque a gente tem que também criar esse costume do pós-graduando não ir só trabalhar como professor universitário ou ir para Brasília para Belo Horizonte que ele possa também desenvolver a região porque quando a gente fala de universidade pública a gente está falando de dinheiro do trabalhador então a gente tem por por ética dar esse retorno às pessoas que pagam essa estrutura para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho Perfeito muito obrigada Eu que agradeço Agora é hora de falar sobre cultura e quem estreia na Agenda Cultural é a repórter Gabriela Meller Boa noite Gabi seja bem-vinda Boa noite Jonathan boa noite a todos que estão nos assistindo aí de casa é um prazer imenso estar aqui ao seu lado para apresentar a Agenda Cultural mas antes de começarmos eu quero mandar um grande beijo para o meu amigo Vinícius aqueles que vocês estavam acostumados a ver aqui na Agenda e desejar muita boa sorte e sucesso em sua nova trajetória você merece Boa sorte Vinícius você merece mesmo E agora sim estamos começando mais uma Agenda Cultural aqui você pode conferir os principais destaques culturais de Viçosa e região hoje nós vamos começar falando de eventos nesse sábado dia 19 a Divisão de Moradias Estudantis da UFV a DVM realizará um palco aberto para estudantes da instituição confira os detalhes E a Divisão de Moradia Estudantil realizará neste próximo sábado um palco aberto para estudantes da UFV e estamos aqui com a Cida Duarte Lopes coordenadora da Divisão que traz mais detalhes para a gente Então a nossa o palco aberto foi uma um instrumento que a gente trouxe para a interação dos estudantes não só das moradias mas de toda assistência estudantil e é claro que outros estudantes também que não são da assistência vocês irão participar assistindo prestigiando o evento então hoje nós temos um formulário de inscrição que o pessoal pode entrar e se inscrever para participar nós já temos alguns inscritos já para participar e se tiver um tempinho a mais quem sabe quem não se inscreveu e também quiser participar isso também não teria problema bom acho que isso o nosso objetivo é que os estudantes se interajam entre eles eu acho que hoje nós temos os estudantes muito voltados para a rede social e a gente está tentando promover alguns eventos que façam com que eles se interajam se conheçam se sintam parte da universidade conheçam outros estudantes de outros cursos esse é o nosso objetivo principal muito obrigado e para quem quiser participar ocorrerá aqui mesmo no novíssimo e no novo aqui ao lado do alojamento feminino das 5 até as 8 da noite Ronaldo Canavini para o Vissosa Notícias muito bacana essa iniciativa da divisão de moradias e estudantes e me conta chegou a primavera nós estamos aí nessa estação florida tem algum evento aqui na cidade com flores com plantas e é claro que tem né Jonathan e se você assim como eu também é apaixonado por plantas não tem como ficar de fora da festa das flores de Olambra que acontece esse final de semana saiba mais a praça Silviano Brandão se transforma em um verdadeiro jardim de cores e aromas com a chegada da festa das flores de Olambra o evento que está rolando desde quarta-feira segue com a programação até domingo dia 20 de outubro com horário de funcionamento das 8 horas da manhã às 8 horas da noite em parceria com a prefeitura de Viçosa e a secretaria de cultura patrimônio histórico e esportes a exposição traz o melhor da produção de Olambra conhecida como a cidade das flores e oferece ao público a oportunidade de apreciar uma variedade de flores e plantas ornamentais além da chance de adquirir espécies raras e exóticas falando em fim de semana esse será de muita festividade no fundão isso porque está marcado para acontecer a tradicional festa do rosário saiba ainda mais detalhes sobre a celebração neste sábado dia 19 vai acontecer o encerramento da novena e o início da tradicional festa de Nossa Senhora do Rosário no distrito de São José do Triunfo a partir das 7 horas da noite uma missa vai ser celebrada na igreja de São José e logo em seguida os ritos festivos do congado vão começar com o levantamento do mastro a apresentação de toda a corte e caminhada até a casa do rei e da rainha localizada na rua São Lourenço no domingo a festa vai começar às 4 horas da manhã com a alvorada festiva percorrendo o bairro ao som da banda de congado às 11 horas a banda e o reinado saem da casa do rei e da rainha e às 3 horas da tarde vai acontecer a celebração de uma missa festiva depois da celebração vai ser a hora de coroar o novo rei rainha príncipe e princesa de 2025 que vão organizar a próxima edição da festa em Viçosa a festa do Rosário teve início em 1930 e o evento acontecia na igreja do Rosário que ficava no centro com a demolição da igreja em 1965 a festa foi transferida para o distrito de São José do Triunfo permanecendo a tradição é bom lembrar que em agosto deste ano os congados e reinados foram declarados patrimônio cultural e material do estado de Minas Gerais colaborando para a manutenção e valorização das culturas afro-brasileiras e tem alguma atividade cultural mais tranquila para quem quiser um evento mais calmo e tem sim Jonathan nesse sábado o espaço multiuso da UFV ele receberá uma exposição fotográfica do projeto Amici confira com a ideia de acolher e incentivar mulheres que estão em tratamento oncológico o projeto Amici vai realizar uma exposição com mulheres que passaram pela luta contra o câncer o grupo conta com cerca de 40 mulheres que possuem uma rede de apoio para outras pacientes que estão em processo de tratamento a exposição irá começar a partir das 8 horas da manhã e terminará ao meio dia a entrada é gratuita e para entrar no projeto basta estar ou ter passado pelo tratamento do câncer e entrar em contato com o projeto pelo instagram arroba projeto amiceoficial e ainda hoje tem programação sertaneja em Ervalha confira os detalhes desse evento que acontece daqui a pouquinho hoje dia 18 de outubro é dia de boteco sertaneja em Ervalha Davidson Costa assume o palco do Vila de Esporte em Bir às 8 horas da noite para levar muita música sertaneja para o público e esses são os acontecimentos culturais mais recentes de Viçosa e região a agenda cultural de hoje vai ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado um beijo valeu Gabi e até semana que vem o jornal de hoje vai ficando por aqui caso você queira rever alguma matéria na íntegra basta acessar o nosso canal no youtube e se você tiver sugestões de pautas envie para a gente no arroba tvviçosa um bom final de semana para você e a sua família e até a semana que vem e até a próxima